A campanha Papai Noel dos Correios mobiliza funcionários de uma empresa de governador Valadares. Há oportunidade também para a sociedade abraçar a causa e buscar uma cartinha e presentear uma criança nesta época. A coordenadora regional da campanha explica que o foco é proporcionar a magia natalina para muitos meninos e meninas. Querido Papai Noel, eu tirei notas boas e fui bonzinho o dia inteiro. Eu gostaria de ganhar um presente. Eu queria um kit de Hot Wheels. Esse é um dos milhares de sonhos escritos no papel e entregues à tradicional campanha Papai Noel dos Correios. São pedidos em forma de desenhos, de texto, com aquela letrinha de quem acredita que tudo é possível. Os funcionários dessa empresa de governador Valadares se esforçam para que seja mesmo para essas crianças. Há 17 anos, eles buscam várias cartinhas e fazem uma verdadeira campanha na instituição para que nenhum pedido fique sem atendimento. Nesse ano, foram 150. A nossa preocupação no sentido de ser uma cooperativa, nós buscamos essa interlocução com os Correios. E aí, a gente trabalha tanto com o nosso colaborador, com o médico cooperado e também com o cliente, né? Que é a oportunidade de a gente levar esse sorriso para essas crianças, né? De apadrinhar e poder realizar esse desejo. Com essa tríade do bem, né? A gente junta forças e, dessa forma, a gente consegue levar essa alegria para essas crianças através do recebimento dessas cartas. E todos juntos, né? Já é o nosso 17º ano, onde a gente está aí nessa campanha. E todos os nossos colaboradores já conseguem aderir bem, já esperam por esse momento para levar essa alegria para essas crianças. Sigelo, simples. Os pedidos comovem os funcionários, como a Jaqueline, que compartilha os sentimentos das cartas, também em casa, em forma de ensinamentos. Desde 2018, quando eu entrei na cooperativa, eu já me comovo com essa campanha da qual a cooperativa abraçou, né? Eu que sou mãe, tenho meus filhos e, assim, para cada um deles eu levo uma cartinha, mostrando, coloco na minha árvore, para que eles possam se sensibilizar, que o presente que as crianças recebem é tão quanto importante àqueles que eles recebem também. Faço eles responderem, a gente tira fotinho e registra. Eu acho um momento muito bacana e as crianças lá de casa acabam participando também. Neste ano, em Governador Valadares, pelo menos 2 mil crianças devem ser beneficiadas pela campanha Papai Noel dos Correios. Assim que as cartinhas vão sendo atendidas, inclusive, tem várias aqui, ó, precisando de padrinhos, várias pessoas que podem vir aqui pegar a sua cartinha para poder ajudar essas crianças, à medida que os presentes vão chegando, eles não permanecem mais aqui nessa área. Eles vão sendo entregues a essas crianças. Nós estamos pedindo aos padrinhos o quanto antes, vamos supor, o padrinho pegou uma cartinha, né? Quanto antes ele puder trazer esse presente, porque a gente já junta esses presentes e entra em contato com a escola para a gente poder estar entregando. Como existem, né, as férias escolares, a gente tem que estar entregando antes das crianças entrarem de férias. A coordenadora regional da campanha explica que o foco é proporcionar a magia do Natal principalmente às crianças mais carentes e que para isso é preciso a ajuda de toda a comunidade. Tem criança que pede cesta básica, pede chocolate, material escolar, né? Então, quer dizer, são coisas, itens que às vezes não é muito de criança, né? É a questão da necessidade mesmo da família. Tem muita coisa que a gente vê que é mais família, a criança está mais preocupada no atender a família em questão de um material escolar, em questão de uma cesta básica, do que para ela mesma. Vem, a gente tem cartinhas aqui, cartinhas com todos os tipos de presente, mas logicamente que é dentro da condição de cada padrinho, né? E as crianças esperam ser apadrinhadas e a gente está aqui até o dia 15 de dezembro, a gente está trabalhando essa data limite, né? Para poder estar dando tempo de entregar antes das férias das crianças. Aí vale muito a pena participar, viu? Obrigado.